Música A ideia dessa plataforma é você reunir as instituições filantrópicas De forma que elas possam alinhar o seu trabalho A agenda maior das Nações Unidas A agenda dos ODS, a agenda do desenvolvimento sustentável Além disso, essa plataforma tem a vantagem também De você reunir essas instituições filantrópicas De forma que elas possam encontrar sinergias E dessa forma desenhar os seus projetos conjuntamente Para que elas possam otimizar os seus recursos Potencializar suas ações e trazer impactos e resultados mais efetivos A filantropia no Brasil investiu 2,9 bilhões de reais Em educação, gênero, saúde E toda a agenda dos ODS, agenda social Então é um valor significativo Um valor que pode ser usado de uma maneira Para alavancar outros recursos governamentais e privados E crescer Essa questão da parceria Ela passa, desde o ano passado Já a gente tem trabalhado muito forte No sentido de cada projeto A gente poder trazer um parceiro Pelo menos um parceiro Para a gente potencializar o impacto do investimento Então o ODS 17 das parcerias A gente olha para ele todo dia ali A gente não quer fazer nada sozinho A gente quer fazer junto Porque sabe que com isso a gente pode potencializar o resultado Isso aí a gente escuta todo dia na fundação Tem liderança de Fundação Roberto Marinho Rede Globo Itabu Instituto C&A Instituto Seibing Fundação Banco do Brasil Que já são parceiras Que estão demonstrando claramente Essa iniciativa e essa parceria E essa parceria Esse desejo de trabalhar junto E só me resta convidar que mais se juntem a gente Nesse aspecto Legenda Adriana Zanotto